Bom, estamos aqui com o Flock Nu anunciado no BSC News, vamos acompanhar essa notícia agora. O fato que eu achei interessante é que o BSC News voltou a traduzir direto. É isso, inscreva-se no canal The Crypto News, eu conto com a sua inscrição. Inscreva-se, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua inscrição, por você estar interagindo. Praticamente 12 mil inscritos, muito obrigado a cada um dos senhores. Ontem falamos do Flock em relação a Binance US, agora estamos falando em relação ao BSC News. Tem votação rolando aqui, a melhor memecoin, primeiro lugar Baby Doge, segundo lugar Flock, desconsiderando o Doge e o Shiba. E é isso, vamos lá falar do Flock aqui, anúncio no BSC. Agora, vamos lá, a corrente, o QX, provoca notícias grandes do Flock, que estão provocando a plataforma de investimento, o QX, é isso? Bom, a conta oficial do Twitter aí, do QX, provocou grandes notícias que acontecerão na próxima semana envolvendo o Flock Nu, o que poderia ser, né, os acontecimentos, a queima massiva. Para você ter noção, o Braz queimou, o Braz queimou aí quase 3 milhões de dólares. Baby Doge queimou aí um total de um pouco a mais de 1 milhão de dólares. O Flock vai queimar 100 milhões de dólares, né, quando tem essa queima é porque algo interessante vai acontecer. Lembrando que o Flock já está anunciado aí na OQX, né, porém, quando essa queima vem assim é porque algo vai acontecer, né, a gente já sabe disso, não tenha dúvida. Eu sei que você está vindo aqui nesse vídeo porque você não está marcando bobeira, né. O Flock e o ecossistema OQX tem crescido aí em seu relacionamento também nos últimos meses. Vê que o Flock aí, caladamente, silenciosamente, vem construindo amizade com grandes plataformas de negociação. O QX Chain aí foi uma das primeiras blockchain integrada pelo protocolo de bloqueio de ativos digitais lá no FlockFi, a parceria do FlockFi com essa OQX aí. Bom, o FlockFi foi o projeto primordial para acender o Flock, né. E é isso, os dois fizeram parceria aí com o Xerswap, a maior plataforma aí de swap, né, da cadeia, acredito que da OQX. Em dezembro, OQX listou o Flock após a cunhagem de NFT na comunidade. Em resposta à provocação aí de OQX, o Flock postou um GIF de um cachorro Shiba Inu sorridente. Não é um Flock sorridente. Até porque o Flock é um Shiba Inu com um capacete aqui daquela rapaziada lá do... Não sei nem falar, né. Aquela rapaziada Vinkins e tudo mais, né. O Exército Flock tem esse nome aí, né. Em homenagem ao cachorro Elon Musk. Elon Musk gosta dessa série, então criaram esse Token Flock para homenagear o Elon Musk. Usando o nome do cachorro dele, da raça Shiba Inu, né. E deu certo, tá dando certo, né. Tá próximo aí de grandes rapaziadas. Bom, agora para matar a sua dúvida, tá próximo da B-Swap, tá. Tá próximo da B-Swap. Aqui o Flock tá próximo da Binance, né. Da Binance US, basicamente, que tá aí tendo uma boa colocação. E da OkX, né. Então o Flock tá se deslocando próximo dessa rapaziada aí que, né, é extraordinária. É isso. Bora lá mandar um salve aqui. Um abraço para o Eduardo aqui, para o Roger também. Comentário de uma semana atrás. Goshi, tá. Goshi manda me ter um comentário bem interessante, né. E é isso. Um abraço aqui para o Rossi. Deixa eu tirar aqui, né, esse comentário automático. Um abraço para o Júlio César, para o Colab, para o Sr. José. Muito obrigado, tá. Sr. José, acreditando bastante no Shiba Inu, que fará grandes movimentações ainda nesse ano. Diniz, família oficial também. Um abraço, um abraço para o Felipe. Um abraço aqui para o Digital. Meu primo Cripto, o Lucas e Maria Fernandes. Seu comentário é extremamente importante. Comente nos próximos vídeos. Tamo junto a nós. Um abraço. Fui.